Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Estamos em contagem regressiva, faltam 9 dias pro lançamento do FC24. E pra você que quer entrar no grupo de trade e já ter algumas dicas lá no dia 20, que possivelmente é a data que vai lançar o webapp, o link do grupo de trade do WhatsApp está aí na descrição, tá? Então aqui rapaziada, hoje a gente teve apenas uma renovação que foi do player Pickfoots 94 ou mais. Eu não vou nem mostrar nada de resolução desse DME, porque é um DME que já é conhecido, né? Talvez eu até mostre lá no finalzinho. Mas aqui o grande X da questão hoje ficou por conta de um novo desafio. A gente tem ali o novo login de temporada, né? Fazer a 12ª vez, talvez eu até tenha perdido e esteja mais na frente. Mas o grande X da questão se volta aqui pro Tonale. A gente tem um desafio de draft da pré-temporada, conclua esses objetivos baseados no draft pra ganhar a versão Moments de alguns jogadores. Então fazendo todos os objetivos, que eu vou mostrar pra vocês que são 10, a gente tem o Tonale 98 de overall. Esse Tonale que tem 5 de esquizinho de perna ruim, ele joga na Premier League, né? No Newcastle, 98 de overall. Pra mim ele é mais um primeiro volante por ser média alta, mas não te impede de deixar esse cara subir ao ataque. É um jogador que faz apenas volante em MC. Velocidade legal, finalização boa também, tirando a finalização em si que é só 86. O passe dele é muito bom. O drible dele é muito legal, muito acima da média. Parte defensiva é brabíssima. O pior status defensivo é o carrinho, que é 91. E o cabeceio, que é 85. E fisicamente é simplesmente um monstro. Então esse cara de sombra, brabo demais, tá? Excelente carta. Mas enfim, quando você joga uma partida do draft, qual que é a draft? Você vai ganhar outro token de draft. Você jogou duas partidas do draft online e offline, você ganha dois jogadores 83. Jogue quatro online e offline, você vai ganhar o Ayose Pérez. Mas a gente vai olhar essa cartinha dele, na verdade estamos olhando aqui já. 496, chuta 93. Pô, é um cara legal. Talvez vocês falam, ó, vou fazer esse com o volante, ele finaliza 86. Pô, é uma cartinha legal, mas eu acho que é uma carta mais pra forragem, baseado nos outros jogadores que a gente tem. Mas enfim, é um cara 96, só de jogar quatro partidas, no online ou no offline. Jogou seis partidas, no online ou offline, ganha 3,83. Joga oito, no online ou offline, vai ganhar o Oriol Romeu. Rapaz, olha o Oriol Romeu aí, ó. Primeiro volantaço, hein? Ele que é 4,4, ele baixa no ataque, alta pra defesa. Primeiro volantaço. É um jogador aí que tem a velocidade legal. Finalização dele, mais ou menos. O passe dele, pão. A parte de condução, beleza. A parte de defesa dele, é bem legal, tá rapaziada? O pior status defensivo, é a noção de defesa que é 96. Bom primeiro volante. E o cabeceio dele é 90. Fisicamente bom também. De sombra, olha, embrasado. Tá uma boa carta. Agora a gente tem, vença três, online ou offline, a gente vai ganhar o Arison, que foi lá pro União Berlim. É um cara legal, que é 5,5, é alta, alta. É um cara pra fazer mais uma posição ofensiva, né rapaziada? É uma cartinha legal. Mas ao mesmo tempo, a gente tem ali, em Kungu, Diabi, né? Dupla Dinâmica, que são melhores do que esse cara. Mas enfim, tá aí de graça, né? Basta jogar. Temos aqui também, vença cinco, do online ou offline, ganha 3,84. Vença oito, ganha 3,85. E vença dez, vai ganhar 5,85. Fez todos, ganha o Tonalizudo da Márcia. Então tá aí um objetivo até interessante pra movimentar o draft. O que ela precisava fazer durante o ano inteiro, ela fez aqui no final. Que era dar um up no draft, que pô, que modo morto do caramba, né mano? Praticamente ninguém joga draft, eu acho divertido, mas, ninguém particularmente joga, porque não tem uma premiação ali meio que definida. Antes da gente continuar, quero falar que de hoje até o sabadão, esse vídeo das 15 horas, ele vai ser coberto de um lugar diferente, tá? Eu vou tirar três dias ali, mais ou menos de férias, vou dar uma viajada, mas vou levar o equipamento pra cobrir o conteúdo com vocês de lá. Então talvez demore um pouquinho mais esse vídeo das 15 horas a sair, justamente por esse motivo. Talvez dê uma atrasadinha ali de 15 minutos, a gente não sabe como é a internet lá do local, mas vou continuar trazendo esse conteúdo pra vocês, tá? Vamos aproveitando aqui, a gente teve a confirmação de alguns ratings, né? O pessoal pergunta muito, o Linker, Arábia Saudita vai ser meta, mano, nesse UFC 24? Temos aqui a resposta, a gente tem um Benzema 90, que corre 79, chuta 88, é legal, legal, mas a gente sabe que logo menos, né? Ele vai de arrasta. A gente tem o Neymar, que pra mim é o melhor, ele ganhou, ganhou não, né? Ele perdeu apenas velocidade, se eu não me engano, em relação à cartinha do FIFA 23, então pra mim continua legal. Cristiano Ronaldo, infelizmente, forragem, cantezinho, pô, corrente 69, acho que forragem também. O Bonu é até legal, mas pô, a galera vai pegar aqui e falar, pô, vou pegar o Bonu pra linkar com o Neymar, pelo time, talvez, né? É o Menincovite Savit, forragem, tem o Mané, que é legal, o Mané ainda é legal, pro começo, né? Então assim, você consegue fazer uma trinquinha aqui, ó, Bonu, Mané, Neymar, ok. Marês, forragem, Zuda, Laporte, forragem, Zuda, Rubenés, forragem, Fabinho, forragem, e o Curibali, pro começo é legal, né? Correndo 76, mas é isso, tá? E aí a gente tem a segunda parte aqui, a gente tem o Mitrovit, forragem, tem o Ibanhes, que é legal, então pô, até que dá pra fazer, né? Tipo assim, um bugadinho inicial, Ibanhes é nice, correndo 85, nem tava ligado, que banchem aí também, o Anderson forragem, talisca, no primeiro ali, primeira semana, beleza, o Malcom, okzinho, o Samakissima é bem legal, tá? Kessie, pra primeira semana ok, Mendy razoável, Fofaná também, bem razoável, o Otávio pra mim, forragem, Firmino forragem, o Brozovich forragem, então esses aqui são os principais jogadores, da Liga Saudita, tá rapaziada, pra vocês que estavam curiosos aí, e a gente teve também a confirmação dos principais overais, da La Liga, então a gente tem aqui um Courtois, que é legal, a gente tem um Levandós, correndo 75, né, não precisa nem falar nada, tem o Vini Jr, que pra mim brabo pra caramba, possivelmente um dos mais caros do jogo, tem o Ter Stegen aqui também, que é legal, né, o Griezmann também bom, é tipo o Benzema, porém com uma velocidade ali, que não vai ser tão durável, o Black bom, o Valverde bom pra caramba, o De Jong legal, o Modric, beleza também pro começo, o Araúro bem legal, tá rapaziada de sombra ou de âncora legal, o Berencan beleza também, o João Cancelo, já não sei, correndo 81, eu tenho lá minhas dúvidas, e a gente tem mais aqui, tem o Militão, correndo 85, defendendo 86, brabo, tem o Pedro aqui, que é legalzinho, mas pô, 69 de chute, quebra minhas pernas, Gundogan forragem, Cross, mais forragem do que nunca, o Iago Aspas, normalmente a galera não usa, mas tem números até legais pro começo, Alaba legal, Acunha forragem zuda, Parejo mais forragem do que nunca, Koundé, bom pra cacete, Rudiger, bom pra cacete, esse Rodrigo aqui também, bom pra cacete, e a gente tem o Merino, legalzinho também pro começo aí, né, defende 83, físico 82, paced 72 nesse começo, joga de buenas aqui, pra mim, com a Mike 70 nesse começo na Meiuca aqui, brinca de boa, tá, então tá aí, esses são os jogadores da La Liga, e o único DME que a gente teve hoje lá, foi o Player Pick, que basta fazer novamente ali, caso você queira, não tem nenhuma novidade, eu vou ficando por aqui, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima, aquele abraço é nóis, e eu fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri